Olá, sejam bem-vindos ao canal de Orquídeas. Então, como eu disse, eu ia mostrar pra vocês cada coisa que ia ser feita aqui no Orquidário. Depois dos abamentos, ficou difícil de fazer vídeo. Tá bem difícil, porque tá mexendo em tudo, né? Mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá? Então, gente, esse aqui é o seu Ricardo. Ele tá fazendo Orquidário pra mim. O que você fez aí, Ricardo, de início? Eu tô colocando ponta-leite. Sim. Vou chubar ele com concreto. Sim. Quantos centímetros você põe pra baixo? Coloquei 40 centímetros pra baixo. Pra não ficar muito baixo, né? Pra não ficar muito baixo e o seu serviço garantido. Sim. E quantos dias demora ele pra secar? Três dias pra secar, né? Aí, gente. Então, eu não iria pedir pra não desmontar ainda, que a primeira ele ia botar. É nos quatro cantos, tá vendo? Olha, é nos quatro cantos. Agora ele vai começar a chumbar, a altura que ele vai ficar pra mim tá ótimo. Eu não quero muito alto também, né? Porque, se não, depois eu vou ter que ficar pôr no escado e eu já trabalho de noite inteira andando. Então, eu já tô sem perna, na verdade. Você já começou a chumbar, Ricardo? Já tá começando a ser chumbado, ó. Botar no nível, no prumo. Ah, tá. Se não, fica desnível, né? Fica desnível. Fica muito feio. Sim. Então, a proprietária não vai querer contratar eu mais. Né? Ele dá trabalho, cara, mas ele faz as prejireitas. Então, tá, gente. Conforme for fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Mas eu vou mostrar aqui algumas pezinhas ainda que tá aberta. Pra não passar batido. Né? É... Tem que aproveitar enquanto elas estão floridas, né, gente? Essa é uma borigiana tipo. Olha que fofo, gente. Muito linda, né? Uma borigiana. A pleia borigiana. Eu simplesmente tô apaixonado. Já é a segunda vez que ela floresce aqui no meu arquidário. Vou alentar uma cerulha com o cartão pra abrir, né? Vamos ver a cor que ela abre. E isso que é cerulha, né? Então, vamos esperar. Tenho mais um cataceto aqui agora. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou abaixar aqui pra vocês verem. Opa! Tem que enfiar aqui mais ou menos. Olha, gente, que lindo que ele é. Muito fofo, né? O labelo dele é bem clarinho, ó. E ele é todo pintalgado. Esse é pintalgado mesmo. Um pouco de lado. Vamos ver se eu consigo focar ele pra vocês, né? Tá muito difícil mexer aqui, gente. Muito difícil. Mas eu vou conseguir. Olha. Que lindo, gente. Mais um cataceto aberto. Primeira floração dele aqui comigo. Então, vamos ver como que ele vai reagir. Eu creio que não vai demorar muito a floração dele, não. Aqui o giboso. Bulbofilo giboso. Eu tive que tirar as coisas daqui. Nossa, tá. O retetei. Então, eu não tenho muito o que mostrar. Aqui minha notilha aberta. Mais uma notilha aberta. Aparece um homenzinho. Acho muito fofo. E a batistônia que eu falei que eu ia mostrar pra vocês como estivesse aberta. Que linda que ela é, gente. Vou dar um zoom nela. Aí, essa é a batistônia. Como eu cultivo ela no toquinho. Não muito sombreado, mas também não com muita claridade. E tá indo aí super bem. E conforme for passando, ele for mudando, eu vou mostrando pra vocês. Eu tenho uma aqui que tá aberta, mas ele ainda não abriu. Que é o meu lã e a zícola. Ainda não abriu, nem vou mostrar. Mas assim que eu mostrar, eu vou... Que ele abriu, eu vou mostrar pra vocês. As minhas paleonópolis, os pés que abrimam. Essa daqui é uma curva, certo? Olha como está o desenvolvimento agora. Então, logo, logo deve estar vindo flor. Aí eu mostro pra vocês. Então, gente, de início é isso daí. Conforme for ficando pronto o orquidário, eu vou mostrando passo a passo. Olá, meus amores. Bom, ainda estou sem poder fazer o vídeo. O que eu tô podendo fazer, eu vou fazendo aos poucos pra vocês. Entendeu? Já comecei a tirar todas as minhas orquídeas que ficam penduradas, né? Eu tô pôndo... Vou pôr tudo pra cá. Já comecei a pôr um pulmão aqui. Entendeu? Mas também tem umas que estão floridas. Assim como essa galeandra, estão floridíssima. Olha que coisa mais linda, gente. Essa galeandra. Tem mais planta também. Pra mostrar pra vocês a minha boa origiana, toda aberta agora. Olha que linda, gente. Tipo... Espetáculo, né? Quem não gosta de ver essas orquídeas todas lindas, maravilhosas, abertas? E abriu também minha catleia bicolor. Olha isso, gente. Eu tô tão apaixonada por ela. Que coisa mais linda. Olha o tamanho do labilo dela, gente. Num rubro, uma cor tão maravilhosa. Então, eu tô assim, apaixonada por ela. Eu amo catleia bicolor, mexe, soglossa. Todas as caneludas, né? Vamos por assim. Também eu tenho aqui a aspazes, que abriu minha lindinha. Uma florzinha só, mas tá uma gracinha. Olha que coisinha mais linda, gente. Se não é uma preciosidade de Deus. Deus é muito maravilhoso, né? Uma linda florzinha só e esse espetáculozinho dela. Tô muito feliz com a floração dela, porque fazia dois anos que eu tinha ela aqui. Eu não tinha feito ela florir. Agora ela floriu. Então, eu tô muito feliz. Então, eu vou mostrar essas três florações. Entendeu? Eu vou desmontando aqui tudo. A hora que tiver desmontado, eu vou mostrar como ficou desmontado. E gratidão. Muitas coisas pra daí ainda também. E assim que eu vou abrindo, eu vou mostrando pra vocês. Né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Vamos ver. A notívia, vocês já viram. Algumas, vocês já viram. No tricocentro, está abrindo. Eu vou ter que tirar daqui, que eu pus só de coisa que eu tenho. Olha que gracinha, gente. Olha isso. Lindo, né? Eu vou ter que tirar eles daqui, porque tem muita umidade aqui no chão. Não é muito bom brincar com isso, não. Mas é que, de momento, eu tive que ir arrumando um lugarzinho. Agora eu vou pular. Então, meus queridos. E o orquidário ficou assim agora. Todo desmontado. Algumas plantas eu perdi de verdade. Não foram poucas. Eu estou muito triste. Muito triste mesmo, que o que aconteceu foi feio. Olha, eu vou encher um saco de plantas. Olha, tudo que pegou fungos. Aqui é todas as coisas que eu tirei das que estavam, estavam morrendo. Muitas que morreram. Olha, o vaso que quebrou. Aqui que caiu no chão. Quebrou, morreu. Eu já nem tirei do lugar. Entendeu? Foi muito, filho, o que aconteceu. E agora ficou só esse espaço vazio. Mas eu tenho certeza que tudo que é na vida da gente, é tudo permissão de Deus. Se ele fez isso, era pra que eu tomasse uma atitude. E desse um jeito aqui, pra mim não ter percas maiores. Então, gente. Agora, vou mostrar pra vocês o próximo vídeo. Próximo vídeo não, que vai ser um vídeo só. É... Como ele vai ficar. As plantas eu tive que colocar um pouquinho ali. Um pouquinho ali. Aquela foi a dona da arte. Que acabou caindo e derrubando tudo o resto. Tem planta ali. E eu coloquei minhas plantas todas aqui, ó. Algumas até floridas. Tá tudo aqui. Ai, gente. Tô muito triste. Eu perdi muita planta. Muita planta tá com fungos. Eu vou ter que fazer um tratamento. Nelas. Mas, graças a Deus, coube. Cada um num pedacinho de espaço. Todas aí. Mais ali pro fundo, que não tem jeito de entrar. No outro cômodo. Nossa, agora eu vi. Eu tenho muita orquídea. Eu tô quase o dia inteiro tirando orquídea. E agora que eu terminei. Mas, vai dar tudo certo. Vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Eu mostro pra vocês. Pronto. Pronto.